Seu Francisco até procura o Salva-Vidas, mas não acha. Eu não estou vendo meio o Salva-Vida aqui. Imagine Salva-Vida, né? E de fato, percorrendo a Orla Marítima de São Luís, na manhã desse domingo, a nossa equipe não conseguiu encontrar nenhum Salva-Vidas. Ficamos de 8 da manhã até meio-dia e nada. Na água, muitas pessoas, entre elas, várias crianças. E na falta de segurança, os pais precisam redobrar a atenção. Na hora do sufoco, na hora do... você fica... até você que sabe, quando chega em você, você entra em pântico. Quem chega a São Luís também percebe o problema, como é o caso deste engenheiro. A lancha na capital maranhense a trabalho, mas não deixa o lazer de fora. O paraibano questiona a ausência de Salva-Vidas. Nesse período que eu estou aqui, eu vejo só alguns postos aí, espalhados. Mas aqui, por exemplo, não tem, né? Em um dos principais pontos de lazer nos finais de semana, a praia, logo cedo é possível ver muita gente aproveitando o mar. Mas os banistas não escondem a preocupação com a falta de segurança. Para piorar, o posto de Salva-Vidas, localizado na Avenida Litorânea, está desativado. Havia a promessa de reabrir, mas no local o que percebemos é a areia tomando conta do posto, que já perdeu boa parte da estrutura.